E a bola está rolando para o último jogo do torneio da Flórida, você está curtindo ao vivo. Direto de Orlando, o Candelo tirando lá de trás, mas tirando mal. Deu de graça a bola, olha o Bozzelli finalizando a bola desviada na zaga. Sim, ele vem para a cobrança, ele tenta a bola lá na segunda, a trave, o desvio, a bola passa na frente do gol, vai embora. Não fica claro se o Bandeira tinha pego em pouco. O Lucas Piton vai passar, Luan vai chegando livre ali pelo meio, vem cruzamento na grande área, vai passar, vai no toque, Ramiro! Gol do Corinthians! Ramiro na marca dos sete minutos, abre o placar. E o Janderson pediu de volta o Piton, vai para a ponta esquerda, ele bateu cruzado, foi travado, ela sobrou no Bozzelli! Que fura ali na grande área. O Bozzelli na verdade tentou recuperar uma bola, ele estava inclusive em posição de impedimento. Então ali tocou para trás, a chegada do Luan, ele vai para dentro da marcação, boa, a bola para o Janderson, ganhou, invadiu, vem a batida! A bola vai para fora! E o Bozzelli fica desesperado, porque o Bozzelli estava entrando livre ali pelo lado esquerdo, acompanhando a jogada. Mas foi uma boa chegada. A bola para o Ramiro, o Fagner passou aqui na ponta, a bola apertada, ele chegou dividindo. E o Rob está dando o quê? Está dando o pênalti. Marca pênalti para o Corinthians, o árbitro. Na chegada do zagueiro, na dividida ali com o Fagner. Pênalti marcado ali pelo Matthew Miscanon. Pênalti para o Corinthians. Primeiro tempo, ele parte para a bola, pé direita, batida, pegou! Vai arrancando o Bozzelli lá na ponta esquerda. Boa bola para ele, bateu direto na trave! Explode no travessal, a bola colocada ali pelo Bozzelli. Corinthians pressione, o árbitro entende que é falta ali do Ramiro. Bola vai aqui para o lado esquerdo, o Candelo, vem a bola cruzada, a segunda trave, o desvio. Atlético Nacional, Palmeiras será campeão com empate. Olha o Cantidio, arriscou de longe, palma quadrada! Defesaça do goleiro, pegando a bomba do colombiano. Cantidio soltou a pancada da intermediária. Uma defesa, dois. Nuan rolou lá para o lado direito, no Ramiro, ele devolve. Wagner logo a batida, pegou o goleiro, voltou para fora! Inacreditante! Vem cruzamento na área, Duque na disputa, olha só, abre a entrada da grande área, vem a batida. Para fora, para fora! O Bandeirinha dá tiro de meta, os colombianos ficam... Vai tentar para chegar para o cruzamento, o Arango, a bola vem alta na grande área, o desvio na trave! Toque de cabeça do Gomes, a bola explodiu no travessão. Aí uma... Lá na direita, boa bola para o Gil, ele faz o cruzamento, chegou o Pedro Henrique, não alcançou, olha só, sobra para fora! Richard finalizando ali da entrada da grande área, mas acabou passando à esquerda, tudo trocado, né? O Gil faz o passe de novo no Janderson, boa bola na frente, chegou o Sidney Clay, para fora, para fora! Agora o lançamento bom, nas costas do Munhoz, a penetração do Janderson, passe preciso, Sidney Clay, errou o alvo, perde a chance. Desta vez foram quatro alterações. E olha a chegada do Corinthians, Love, a batida para fora, para fora! O Corinthians vai desperdiçando uma chance atrás da outra. De novo o Wagner Love, num toque de cabeça errado ali do zagueiro, repare o Córdoba toca para trás. Sobrou o Matheus Vital, tocou aqui na esquerda, Madson, perna à direita, vem a batida, a bola sai raspando a trave, vai para fora. O Corinthians vai ter escanteio. Procurando a jogada por dentro, boa bola na área para o Duque, saiu o Walter, Duque tocou para trás, olha a batida, Gomes!